Eu vou ver você lá A CIDADE NO BRASIL 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 BAHI PROSIT LAS BLANK water аф по half abre Tem que fazer o que? Tem que terá o que? Tem que terá o que terá o que terá! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Não, não, não é! Tem que terá o que terá o que terá! Eu não quero ir em frente agora. Um! Muito bom! Tem mais um? Tem mais um pouco. Um pouco mais. não bingas não bingas não bingas não bingas a Ari eu 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 né E aí eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo lá Ah, velho! Güquinha bukitne, bukitningen agora agora oi 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 a gente dela oi 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 oi, eu não quero oi 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 oi, eu quero te dar uma cara aqui no O que é isso? Mas vamos lá, vamos lá. Mas o jogo está aqui. A gente tem uns agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí a 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 Mãe o mau não não canta ... ... ... ... ... oi 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 cus gila kalau Ini iang Simas iang penongcul Gymnas berbang ke atas 4 saya tempat Os inimigos está em frente Eles vão caminho para cima Eu vou ser um Os inimigos está em frente Os inimigos está em frente Tome, tome, tome Mas por cima Abaixo, 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 Abaixo. o jeito é a a a a e o 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